Copa do Mundo FIFA 2018 na Globo. Oferecimento Coca-Cola ou gás para você torcer. Vivo, líder em cobertura 4.5G. Sadia, o sabor de sempre em novas embalagens. Itaú, mostra tua força Brasil. Brahma, quando você se sente número 1, isso pede Brahma. E Johnson & Johnson, Johnson's, saúde para os cabelos todo dia. A transmissão da Copa do Mundo FIFA 2018 no Fox Sports tem um oferecimento de Novo Kia Sorrento. Tecnologia e conforto muito além da imaginação. Itaú, patrocinador de todas as seleções brasileiras de futebol. Heineken, sabor de qualidade desde 1873. E Betfair.net, onde a razão encontra emoção. Copa do Mundo no Sport TV tem o apoio de McDonald's, a emoção da Copa está chegando. Prepara! Claro, 4.5G de verdade até 10 vezes mais rápido. Renault Capture, design à primeira vista. Caixa, para realizar, investir e tudo o que precisar. Brahma, quando você se sente número 1, isso pede Brahma. Samsung QLED, com controle remoto único, incomparável.